Em uma entrevista publicada no jornal britânico The Sun nesta segunda-feira, os pais de Asha King, Brett e Nediman King disseram ter recebido um boletim médico declarando que o menino está livre de um tumor cerebral. Os pais, que consideravam o tratamento na Grã-Bretanha muito agressivo, acreditam que o filho não estaria vivo se estivesse aos cuidados do serviço público na Inglaterra. O Proton Therapy Center de Praga, onde o menino foi tratado, informou que ainda é cedo para uma conclusão do ponto de vista médico. O caso do menino virou manchete em agosto, quando autoridades britânicas ordenaram a busca e captura dos pais que retiraram o filho de um hospital em Southampton, na Inglaterra, sem autorização dos médicos. Eles foram detidos na Espanha e passaram quatro dias na prisão. Depois de libertados, levaram Asha a Praga, onde foi submetido a 30 sessões de terapia de prótons. O tratamento consiste em destruir as células cancerígenas com feixe de prótons, centrado nas zonas lesionadas, preservando as saudáveis.